Agora fechando o carro B10, nós estamos aqui na 15 de novembro, afinal de contas eu estou na Volkswagen, esta é a sua hora, chegou a sua vez de levar para a sua garagem um Volkswagen zero quilômetro e Volkswagen zero quilômetro é na Volkswagen da 15 de novembro. Felipe, bom dia! Bom dia, Fábio, isso mesmo, Volkswagen de verdade, melhor negociação em Volkswagen aqui na 15. E para esta semana, ofertas imperdíveis. Isso mesmo, venha conhecer a linha Fox, Connect e Xtreme, melhor custo-benefício da categoria. Esta semana, você vai trocar de carro e vai levar para a sua garagem um Volkswagen zero quilômetro, olha só a primeira oferta, na Volkswagen da 15 de novembro, para esta semana tem gol, a partir de R$ 39.990 com taxa zero, R$ 39.990 com taxa zero. Para esta semana, up 2018, a partir de R$ 42.490, R$ 42.490, para esta semana na Volkswagen da 15 de novembro, tem Amarok 2018 com taxa zero. Amarok 2018 tem taxa zero, não dá para perder a oportunidade. Para esta semana, você precisa vir para a Volkswagen da 15 de novembro, conhecer o Fox 1.6 Connect e Xtreme. Você vai se surpreender, você vai se apaixonar. Para esta semana, última unidade, Saveiro Cross 2017. Top de linha, cabine estendida por R$ 69.990. Só R$ 69.990. E para fechar as ofertas da Volkswagen, nesta semana, chega o grande lançamento, tão esperado, novo Polo 2018. Nesta semana, chega na Volkswagen, aqui na 15 de novembro, Felipe. Isso mesmo, Fábio. O novo Polo, o lançamento mais esperado do ano, chega esta semana. Seja você o primeiro a desfilar de Polo Zero em Joinville. Esta é a sua hora, esta é a sua vez, esta é a sua oportunidade de levar um Volkswagen zero quilômetro para a sua garagem. Programa Carro Bendez volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo. Todas as manhãs de domingo, das 8h30 às 9h, nós estamos aqui com ofertas incríveis, preparadas para você. E aí Obrigado. Obrigado.